Quem precisa fazer reclamações de operadoras de telefonia fixa e móvel, TV a cabo e internet, conta agora com mais uma ferramenta. A Agência Nacional de Telecomunicações lançou hoje o Anatel Consumidor, um aplicativo para smartphones e tablets. Existem cerca de 280 milhões de linhas de telefonia móvel no país, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações. E com tanto celular por aí, muita gente já teve algum tipo de contratempo, como cobranças indevidas, problemas de rede, de conexão ou dificuldade para cancelar um serviço. É queda de sinal, essa aí é uma coisa irritante demais. E a questão de cobranças que às vezes você nem deu autorização. Sinal cai, sabe? Às vezes precisa fazer ligação de urgência, essas coisas assim não dá. Franquias de internet que não têm acesso, sinal que sempre fica indisponível em alguns locais. Os problemas com a telefonia móvel lideram o ranking de reclamações recebidas pela Anatel. A telefonia fixa, a banda larga e a televisão por assinatura completam a lista de queixas. E para aproximar o consumidor da Anatel e tornar mais fácil a forma de fazer queixas sobre serviços de telecomunicações, a agência lançou um aplicativo para celulares smartphones como esse, que permite que o usuário registre uma reclamação junto ao órgão e faça o acompanhamento da solicitação de forma mais prática, diretamente pelo telefone celular. A intenção nossa com o aplicativo é facilitar a vida do consumidor na hora de registrar uma reclamação na Anatel. A gente tem um call center que responde ainda por uma grande parte das reclamações registradas e a internet que também a gente melhorou a forma de registro do atendimento para que ele consiga registrar sua reclamação de uma maneira mais ágil. O aplicativo tem ainda uma sessão que permite que o consumidor consulte seus direitos e a legislação do setor. Para registrar a queixa junto à Anatel, o usuário precisa primeiro ter feito reclamação junto à operadora ou prestadora de serviço. No contato com a Anatel, vai ser gerado um número de protocolo e o prazo para resposta é de cinco dias úteis. É importante que o usuário tenha feito a sua reclamação na operadora, tenha o protocolo de reclamação e só se ele não conseguir a solução na operadora é que ele procure a agência. É muito importante que nós sempre tenhamos esse atendimento de segundo nível. E é evidente que quando o usuário procurar a Anatel é porque a operadora não conseguiu resolver o seu problema e a Anatel vai atuar para que haja a solução da questão.